Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Georgina Negromonte e esse é o canal Dona Gina. Hoje nós vamos decorar um bolo no tema bailarina. Eu já fiz a pré-camada no bolo e agora eu tô fazendo a segunda camada com o chantininho tingido com rosa cereja num pão bem clarinho. Tchau, tchau. Agora com o pincel de silicone eu vou passar na lateral e na parte de cima também. É com o chantininho na mesma cor e um bico de babado que ele não tem número. É um bico que eu comprei na China e ele não tem numeração. Eu faço duas camadas de babado. E agora com o bico 4B e o chantininho branco eu vou fazendo pitanga pra dar o acabamento em cima do bico de babado. Agora com aquelas bolinhas de cereal eu vou colocando em cada pitanga. Esse foi o rosa que eu utilizei. Coloco algumas bolinhas em cima também. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.